Vamos começar então a reagir aos nossos queridos memes, começando, obviamente, graças a Deus ninguém ficou ferido, teve ferimento leve só, mas a gente vai ter que pôr aqui o vídeo do dirigível que a torcida de São Paulo contratou, assim como contratou lá no Rio um avião passando dizendo tradição não se compra, dessa vez a torcida de São Paulo pegou um dirigível e escreveu a torcida que conduz e aparentemente conduz errado, porque olha o que aconteceu. Primeiro, perigaço, que perigaço. Segundo, meu Deus do céu, que ideia de jirico. Que ideia de jirico, cara, Bira, isso é um desespero, a galera tá na ânsia, de poder, aí é compra avião, aí compra não sei o que, aí é dirigível, pra quê, cara? Segura a barra aí, cara, pô, não preciso tanto, é muito esforço pra mostrar que não se importa, entendeu? É muita importância que dá pra mostrar não, não, tradição, a torcida que... Isso aí foi pra quem? Isso aí foi pra quem? Se estivesse no estádio lá, perto, aí eu ia falar tudo bem, mas isso aí foi pra convencer quem, cara? E, pô, é assim, começou, quem acredita em presságios, pô, já começou bem o dia. Não, então, eu tenho um vizinho são paulino, né, e aí eu virei pra ele e falei, e hoje, vai morrer do coração? Aí ele falou, é, já começou caindo o balão ali, começou errado, né, e de fato começou errado, tudo errado, até porque, mano, loucurada dirigível, andando baixinho, doideira. Caiu uma hora, né, graças a Deus ninguém se feriu, poderia se ferir, porque é uma estrutura gigantesca, né, acabou que teve uma pessoa só com ferimentos leves, e aí a gente conseguiu, enfim, ver aí essa loucura da torcida de São Paulo, que fez uma outra loucura muito bonita, momentos antes da tragédia acontecer. Então, vamos pôr a festa de São Paulo, quando começou ali o jogo, né, na hora de dar o pontapé inicial da partida de ontem. Pode rodar. E aí, ô Gustavo, quero perguntar pra você que estava lá, foi uma recepção mesmo espetacular, como o pessoal aqui do AllSport disse no vídeo, aqui na Lettri? Foi, foi. Cara, o início do jogo, a entrada, pô, quando apaga a luz, começa a acender tudo quanto é sinalizador, eu estava falando aqui antes da gente começar, cara, que, pô, eu respeito demais São Paulo, cara, é muito ruim jogar contra um time que tu não tem absolutamente nada pra zoar. Pô, vai zoar o que é a torcida? Não tem como zoar a torcida. Vai zoar o estádio? Pô, um dos melhores estádios que eu já fui. Esse clima aí é absurdo. Durante o jogo, assim, e eu não estou zoando, assim, não é tipo zoação. Durante o jogo, eles ficaram quietos, porque o jogo estava tenso. Mas essa entrada, e quando incendiava, cara, pô, espetacular. Isso, eu sinto falta de festa, assim, com sinalizador, loucura, libertadores. Eu estava falando, pô, carinha de futebol, pô. Futebol, sabe? Sem, sem, ah, pô, não sei o quê. Não, sinalizador, loucura, grito, pula, e o estádio treme mesmo. Não sei se isso é seguro, mas treme mesmo, literal. É, mano. Tu fica balançandinho. Eu adorei o clima lá, adorei. Eu sempre lembro do Woodson, né, ex-jogador de São Paulo, falando, a quarta-feira de libertadores do São Paulo é diferente. Aí o repórter fala, mas hoje é quinta. Aí ele, não, mas você entendeu, pô. Porque, realmente, é uma atmosfera louca. É o sentimento da quarta-feira. Exatamente. Exatamente, o sentimento da quarta-feira. Cara, muito louco mesmo. Fez uma bela festa a torcida de São Paulo, mas também tivemos a torcida do Botafogo provocando a torcida do Tricolor nas arquibancadas. Pode soltar o vídeo, então, que o pessoal falou que era a torcida de teatro. Bom, o termo torcida de teatro é porque faz muito show e pouco barulho, pouco apoio? Não, é porque não pode fazer barulho durante a peça, né? Aí a pessoa fica em silêncio. A plateia fica em silêncio. Aí é isso. Mas, assim, só é chumbo trocado, pô. Do mesmo jeito que a torcida do São Paulo fez a festa lá no Newtonson semana passada e a gente ficou quieto, aí ontem deu uma... Pô, ainda mais porque a gente... Segundo tempo, todo mundo ficou quieto, tá? Vamos botar essas claras aqui. No segundo tempo, tenso. Mas, obviamente, depois do gol, né? Incendiou, mas... Mas foi isso, chumbo trocado só. Não, eu adoro esse chumbo trocado. Quando foi pro Brejo, aí todo mundo ficou quieto, mas aí faz parte, pô. Não, também acho que faz parte. Até porque é isso. Passou um avião ali dizendo tradição, não se compra, e aí a torcida do Botafogo responde torcida de teatro. E tá tudo certo esse futebol. Bom, queria te desejar aqui, Gustavo, um feliz 2025. Mas, principalmente, pro nosso querido Amer da produção aqui, que torce pra um time. E, né, acabou o ano, né? Então, feliz 2025 aí, torcedor tricolor. Pode rodar esse vídeo maravilhoso do torcido. Por que que você tá de Brejo tomar o champanhe? Ouvos-fogos. É fim de ano. Que fim de ano, cara? Esse é fim de ano. Fim de ano de São Paulo. Caramba, dirigir. Muito bom, mano. Feliz do novo. Eu amo muito torcido. Amo muito torcido. Top 3 palmeirenses vivos. Muito bom, cara. Mano, sem dúvida. Cara, que bagulho bom. Que bagulho bom, cara. E o... Pô, cara, é complicado, cara. Mas, assim, sei lá. Como é que tá no Brasileiro hoje? Sinceramente, não sei. E... Não, o São Paulo tá em sexto. Mas tem uma galera aí que... É, mas tem uma galera aí que, pô... Né, Fluminense também. Feliz 2000. Fluminense é nem feliz 2025. É feliz 2026. Que a gente só vai se reencontrar, né? Quando eles pagarem, tal, voltar. Aí tem essa questão também, né? Do... Do São Paulo. Pô, complicado, cara. É, faz parte. Faz parte. Mas, torcedor, torcedor, bom conteúdo. Sigam o torcedor. Não, bom conteúdo, velho. Sigam o torcedor, velho. Gênio aí das esquetes. Eu acho muito bom aí os textos que ele faz. Enfim, trabalhei anos com o torcedor. E é um cara muito gente boa também. Ó, o Leandro William perguntando... Você tá vivo, Gustavão? A gente tem uns vídeos muito bons pra mostrar ainda. Daqui a pouquinho, do Gustavo reagindo aos penas. Pra você ver se ele ficou vivo na hora. Cara, foi emocionante. Foi uma quantidade de... De, cara, quando acaba... Aí o... Tá no perfil do Libertadores, do Instagram. Que mostra a plateia. Tá, tipo, um terço pulando. E o resto com a mão na cara, assim. Tipo, meu Deus! Aconteceu! O impossível aconteceu! O maior quantidade de marmangos chorando desde o show de despedida do Leandro Williamson que eu vi. Perfeito, velho. Não, é isso, mano. Imagino como deve ter sido essa tensão, tá maluco? O Diozeque, Diozeque, tá aqui falando... Quem é o terror dos cariocas? Que cariocas? Mais um paulista, tá eliminado. Vão se tratar... Sabe o que eu tenho pra responder? Simplesmente Davidson, irmão. E a gente vai falar do Davidson. Que é terror de carioca, sim. Botafogo que se cuide. Porque se chegar na final, galo e Botafogo. O Davidson vai marcar. Mas, enfim. A gente pode... Prosseguir aqui. O programa daqui a pouco a gente fala sobre isso. A gente vai enaltecer o Botafogo por enquanto. Passou um avião, Gustavo. Passou um avião na Avenida Paulista. Pode rodar aí. Olha lá. Botafogo classificado. Pois é, aqui se faz, aqui se paga. Você tem uma instituição que eu amo, é os ADMs de clube, Gustavo. Cara, pô, ADM de clube com moleque. E é uma, assim. É uma galera que além de criativa, guarda rancor. Se tem uma parada que você não pode falar, é tipo que ADM é assim. Pô, conselho de relacionamento. ADM de clube não pode dar. Porque, assim, tipo, pô, vamos conversar. Se permita. Não liga. Dá pra ver. Eles guardam todos os rancores possíveis. É uma briga que nunca acaba. É uma briga que nunca acaba. É, deve ser muito... Não, eu ia zoar o Fluminense de novo, mas não vou zoar não. Deve ser assim. Perfeito. Um beijo pra galera lá. Do ADM. Da comunicação do Botafogo. É, pô, só tem gênio. A maioria é botafoguense, então é tipo... Eu sei que leva pro pessoal. Pô, mas assim... E sabe o que eu mais gosto? É que a trilha sonora foi bye 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 desse vídeo. Do Elisic. Mano, total. É maravilhoso. A gente não pode mostrar, mas é exatamente isso. Bye bye bye. Ah, não deu. Mano, muito bom. Não, eu dei muita risada quando eu vi. E, pô, essa música voltou na época de Deadpool e Wolverine. E, pô, cirúrgico. Cirúrgico, ADM do Botafogo. Não, cirúrgico ou ADM do Botafogo mesmo, porque a piada ficou assim, ó. Classe A. Bom, temos agora aquele vídeo que eu comentei do nosso querido Gustavo Chagas reagindo aos pênaltis e sofrendo. Então, você que é botafoguense, imagino que vai se sentir contemplado. Você que é São Paulino vai passar mal agora, hein? Porque o Gustavo comemorou e muito. Pode rodar, então, produção? Mano, irado. Moleque, metade estava caído, chorando. O amigo caiu ali na cadeira. Mano, sensacional, velho. Moleque, metade caiu na cadeira ali, outra passou mal, chorando. Foi loucura, moleque, muita gente chorando, é loucura. Foi muito... Cara... Isso daí é histórico. Foi sinistro. Foi sinistro, cara. Assim, o... Cara, o São Paulo é muito sinistro, mané. Pô, assim, a força que esse time tem, mané. Pô, imerecidamente foi atrás do empate. Pô, foi... Assim, ninguém reclamou, ninguém ficou puto no gol do São Paulo. Assim, tipo, é isso mesmo. Tinha que ter saído o gol mesmo, porque eles jogaram o melhor do segundo tempo, fizeram por merecer. E assim, mas assim, aí quando foi pro pênalti, ficou aberto, moleque. Era tensão, mané. Tensão. E assim, tu tá ligado que foi o primeiro pênalti que o Lucas perdeu na vida, né? O pênalti durante o jogo. Sim, mano. Sim, mano. É loucura. É loucura. Não, é loucura. Ih, quase perdeu na disputa, né? O John, mano, pulou certo em todos os pênaltis. Tava loucura. É, o John só defendeu um pênalti. Contra o Romero. Contra o Corinthians. É. Pênalti do Romero. Exatamente. Foi o primeiro pênalti e ontem defendeu outro. Não, e o pessoal, a gente tava já em vias de ficar xingando o John ali no grupo, porque a gente falava, pô, não é possível. O cara ficou pregado no chão pro Palmeiras ser campeão da Libertadores. E agora ele pula em todas as bolas e a bola passa como se nada. Não é possível. Esse cara aí não é pra ele, né, a parada. E aí, de repente, ele pegou e vira aquela mensagem, né? Olha lá, zica mais. Falou do cara, o cara vai lá, defende e é campeão, velho. Já era. Campeão não, né? Mas, enfim, eu já tô dando minha previsão aqui pra vocês. Pare de on, total. Bom, outro sucesso da internet que tá rolando é o canal do Paulo Vita Show, né? O Paulo Vita, pô, tá voando aí, fazendo vários encontros de vai dar namoro, escolhe o namorado, o balão, não sei o quê. E aí tem um vídeo que viralizou, estore o balão ou aceite o namorado, né? Ou escolha pra ser o seu namorado. E aí, olha o que fizeram depois dessa eliminação de São Paulo. Pode rodar aí. Primeiro pretendente da noite. Muito bom. Cara, o Ramos tá ali de rolê, é muito bom, mano. Cara, o programa é muito bom, mano. Aí, eu vejo muito corte nesse programa, mano. Aí, é excelente, excelente conteúdo, cara. Mas, pô, muito bom dizer pedidos. Sempre mandando bem nas montagens. E que montagem maravilhosa. Sensacional mesmo, mano. Muito bom aí. O Paulo tá voando no canal dele. E aí, os caras ainda fazem um meme desse com o Paulo ali. Pô, sensacional. Mano, é que quando entra aí, aí a primeira taça da Libertadores é a primeira a estourar. Plau! Tipo, sai fora. Mano, eu acho gênio, mano. Gênio, mano. Cara, é gênio, é gênio, é gênio. O Leandro Wiener tá falando, o Lucas tinha perdido um pênalti contra o Nacional, mas o Juiz mandou voltar e aí ele acertou. E falou que tanto o John quanto o Everson passaram no Santos. Pois é, velho. Os dois goleiros brasileiros das semifinais, por enquanto, né? A gente pode ter o Flamengo, mas o Flamengo não tem goleiro brasileiro. Mas são os dois goleiros brasileiros que passaram pelo meu peixão, que hoje mora na B. Eita, nós. Bom, e tá mal, hein? Tá mal, eu não aguento mais. Juro, pra mim é tipo, ai, cinco jogos pra eu acabar com esse sofrimento, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Seguimos, o assunto não é esse. Pra finalizar, São Paulo e Botafogo, a gente tem aqui um vídeo da torcida do Botafogo no pós-jogo, que virou uma loucurada. Pode rodar o vídeo dos caras ali na porta do Morumbi. Sem som, obviamente, porque estão sendo ditas milhares de palavras de baixo calão. Mas a torcida do Botafogo ganhou e foi comemorar assim, ó. Impossibilitando o trânsito de acontecer. É isso que o Coroa virou um... O Coroa tá em Itálico, pô. É loucura. Olha isso, o cara jogando brejo. Mano, loucurada. Loucurada a torcida do Botafogo perdeu a linha. Ficou completamente maluca porque estão na cena final. Ah, cara... Pô, cara, do jeito que foi. A gente ia falar. Se terminasse 1x0 o jogo, do jeito que o jogo foi, a gente ia comemorar menos do que a gente comemorou por todas as circunstâncias do pênalti e tudo mais. Porque a gente ficou o segundo tempo inteiro com raiva. O Botafogo tava completamente passivo e inerte em relação ao jogo de São Paulo. Pô, ser catártico do jeito que foi, cara. Nem há mais de uma hora que a gente ficou dentro do estádio e serviu pra dar uma acalmada, cara. Quando saiu, foi loucura, foi festa. Fomos lá pra Vila Madalena depois. Tomou um negocinho. Pô, foi bom demais, Mano. Bom demais. Não, eu vi. Vi foto do Browning com São Paulinos. Ele falando, estou emocionado. Pô, eu adoro quando rivais me abordam de maneira respeitosa. Não sei o que significa o trabalho que a gente tá fazendo. Você vê que a galera tava aqui, ó. Explodindo, mano. De felicidade mesmo. Muito da hora ver o Botafogo chegar na semifinal.